E aí tropinha, beleza? Bom, galerinha, eu trouxe mais um vídeo pra vocês no texto do Free Fire Que é a nova skin do Geo Que vai chegar amanhã, nessa quinta-feira, dia 2 E estará disponível para comprar por diamante Bom, essa nova skin se chama Resistência do Apocalipse E a nova skin, ela deverá agradar muito os jogadores Pois ela... Ela é diferente do Geo normal Pois o seu tamanho e a personalização é diferente É diferente do Geo normal E a durabilidade é a mesma do que o Geo comum Bom tropinha, o vídeo era esse Tô trazendo pra vocês informações que creio que muitos não tão sabendo E quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like Pra tá fortalecendo o canal Então tamo junto, é nóis E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí